E eu morri, né? Tô velho vendo, ó, é, hein? Usou uma droga da porra, senão eu tô indo, né? Sério, né? E dois outros tempos foi pro rolê, mano. Foi pra casa. Foi pro hotel, dois mil, sei lá, dois, assim. A mil quilômetros aí, né, mano? Os caras me descem só de zona lá, ó, só. A chaca ali pra nós, tá, né? É isso que eu não entendo. Os caras são de estreiais e curtindo os maus com a mão, não, é? Não é, não fala que tem um cara, né? Não é isso, não. O cara não é estreiais? É, não é estreiais. Não, o moleque não é estreiais. Gosta de muito também, gosta de cara. Fala de falar com a mamãe de cara, velho. Você viu? Não, não fala de seu medo, né? Não, não fala de seu medo, né? Não, não tem problema. Tchau.